É hora de virar a vinheta, tá chegando. Você é o artista. Bacana, vamos lá. 11h34 agora, quem tá com a gente é o pessoal... Isso, Luizinho. Quem tá com a gente aqui é o pessoal da banda Ideia Absoluta. A gente tá recebendo aqui no estúdio com muito prazer essa rapaziada que é show de bola, o pessoal da banda Ideia Absoluta. Inclusive, eles estão aqui com... Me deram um CD pra gente sortear. Você clicar pra cá, 21020391, durante essa entrevista com a banda Ideia Absoluta, você vai concorrer a esse CD, o CD que tem o nome, né? Agradeço ao tempo. Me corrija se eu estiver errado, Fábio. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E eu achei legal a sua linha fina, o subtítulo, que é Liberdade pra Criar, Poesia, Prato... Não, Poesia pra Tocar e vice-versa. Então vamos de novo. Ideia Absoluta. O nome do trabalho. Agradeço ao tempo. A linha fina. Liberdade pra criar, Poesia pra Tocar e vice-versa. E você reparou que a capa, de um lado, é um senhor olhando no espelho e vendo uma criança. Muito legal. E do outro lado, a criança olha no espelho e vê o senhor. Inclusive, me lembra dizer que essa semana, por causa do Dia das Crianças, o pessoal tá todo postando foto de si mesmo, criança, né? Pra galera parar de fazer isso, porque mostra, assim, que em algum momento a coisa deu muito errada pra pessoa ficar do jeito que ela tá agora. Tão bonitinha, né? É verdade, viu, Cris? É verdade. E a mais legal foi o Darth Vader mudando a foto pra Anakin Skywalker. Bem legal, bem legal. Então quem tá aqui com a gente no estúdio é o Fábio Monteiro, ele que é o vocalista, o Eider Fabrício, ele que é o violão, Adriano Sobral na guitarra, Samuel Silva no baixo, o Fabrício do Carmo na bateria. Tá toda rapaziada aqui com a gente, bem legal. Fábio, lidera essa turma aí, boa noite, em nome de toda a banda. Muito obrigado por ter feito essa visita aqui na Rádio Ipanema. E já começa nesse boa noite, não apresentando a galera mais porque eu já falei, mas respondendo a primeira pergunta, né? Que é uma pergunta prática. Quanto tempo vocês estão na estrada? Qual que é a proposta do Ideia Absoluta? Fala mais pra gente. Bom, primeiramente gostaria de dar boa noite pra todos que estão ouvindo aí. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. A gente conhece a Cris já de um bom tempo, né, Cris? É verdade. A Cris já foi em alguns shows nossos, né? Muito tempo. Aí ela foi embora pra São Paulo esquecendo a gente. Ficou o nariz em pé, né? Não é difícil. Pois é. Mas a gente já tá um tempo aí na estrada, né? Eu já toco há muito tempo. O Adriano também já tocou há muito tempo. O pessoal aqui já tem anos de estrada. Agora, a Ideia Absoluta a gente já tem faz uns dois anos mais ou menos. Mas o projeto em si já existe por volta de uns dez anos. Que tudo começou com o Eider Fabrizio, que ele é o principal compositor da banda. O idealizador da Ideia Absoluta, né? Então a gente já tá há um bom tempo projetando, planejando pra que tudo dê certo. E agora a gente tá pra valer mesmo aí com esse CD. Agradeço ao tempo. Então vamos lá perguntar pro Eider, como grande, vamos assim, incentivador, mentor desse trabalho. Qual que é a referência da banda? Vocês se espelham em quem? Como é que é isso? Muito boa noite. Muito obrigado. Repetir o agradecimento. Agradeço ao tempo e agradeço ao Ipanema também, né? Que bacana. Então, é... Bom, cada um aqui ouve uma coisa, assim. Não tem uma, tipo, regra assim. Então, é que nem... Tipo, o Adriano ouve mais blues. Eu ouço mais Dave Matthews, Nando Reis, o Fábio, o Samuel. Já são mais pops. O Fabrício, o vulgo Dave, já é mais... Num rock mais meio que pesado assim, também tem pop. Então, assim, não tem uma regra. Cada um... Mas você compõe, então, os caras têm que tocar o que você compõe, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, mas assim, é legal que a gente, tipo assim, que se entende. Até porque, assim, esse daí é um EP. A gente tem um segundo que vai sair daqui um tempinho. E daí tem música lá do, tipo, Adriano, do Fábio. Então, assim, a gente chega com a música e foi feita ali de um jeito. Depois que chegou, cada um dá os seus pitacos, cada um faz ali a... A gente faz uma mixalada, cada um usa o que tem de bom ali e vira uma coisa nossa, uma coisa... Quer dizer que você escreve uma música que era um pé na bunda ou no final já virou um casamento? Virou um chaveco. A maioria das vezes continua no pé na bunda. Até porque eu só escrevo música de pé na bunda. Entendi. A gente fala do que conhece mais e tal. É, é a experiência, é a experiência, né? A minha irmã falou muito bem de você. Falou, oi, da Clepaiva, conhece? Que maldosto, hein? Muito querido e tudo mais. Mentirosa, hein, Clepaiva? E o Fábio falou do Samuca. O Samuca eu conheço ele desde que eu tinha 14 anos. Então eu conheço ele há mais tempo do que eu não conheço, entendeu? Entendi. Eu tenho mais tempo de vida conhecendo essa desgraça do que sem conhecer. Isso dá uma música, isso dá uma música, isso dá uma música. Eu já ferrei ela tantas vezes já na vida. Não, vem falar perto do microfone, senão não vai dar. Não, isso você faz o favor de falar no microfone. Eu já ferrei ela tantas vezes na vida. Uma vez ela ia fazer uma viagem grande e ela falou assim, Putz, Samuca, tô precisando escutar alguma coisa, porque a viagem vai demorar muito, você não me empresta seu Disque Man, né? Na época era Disque Man. Era Disque Man. E uma caixa de pilha, né? Que a pilha, a pilha era duas músicas e acabou. Então, emprestei pra ela, pensando que tava tudo certo, e de repente ela me volta a puta da vida. Por quê? Volta aí. Aconteceu essa viagem? Não, eu não consegui fazer funcionar o Disque Man, não funcionava. Agora aqui, eu coloco e não vai. Aí tinha uma maldita de uma travinha, né? Sim, é, a travinha do Disque Man. Que era pra não apertar nenhum botão. Se tivesse, enfim, na mochila, no bolso, né? E eu puta da vida, porque não funcionava o negócio lá. E ele falou, é só essa travinha aqui, ô, anta. Você foi e voltou. Já tinha ido voltar. É, claro, claro. Eu imagino. Vamos lá, pra ouvir a rapaziada do Ideia Absoluta, a primeira música que a gente vai ouvir é Amor Perfeito. É isso, Fabio? É isso mesmo. Então, vamos lá. Som na caixa, ao vivo pra vocês, do Na Noite. Na Noite, Ipanema. Eu venho caminhando, mais veloz que o vento, com os pés descalços no ar, mas sempre atento. Dois meses se passaram, nos levaram o medo. E agora eu posso mergulhar, por inteiro, aí dentro, dentro de ti. Dentro de tudo que há no mundo Que você me faz conhecer Quando estou contigo Em todo momento Parece que dessa vez é O Amor Perfeito Muito legal, né? Muito legal. E não é um pé na bunda, né? Não, não é. Estava só tirando o farro do Eiderson. Não é um pé na bunda. Essa é a única. Ah, essa é a única. Então vamos fazer uma de pé na bunda. Essa não é dele. Vamos lá, vamos lá. Segunda música. Vamos fazer uma segunda, então. Uma de pé na bunda agora. Vamos lá. E você que gostou do som Pode ligar pra cá 21020391 Ou 91 Para os íntimos Só ligar pra cá Você concorre a esse CD. Agradeço ao tempo Ideia absoluta. Mas você sabe que São essas que fazem sucesso Que é aquela que a gente canta Escorregando na porta Assim, sabe? Vamos lá, vamos lá. É Não volte pra casa Se não for pra ficar Não bata na porta Se não for pra entrar Olhe pros lados Antes de atravessar Nesse mar de dúvidas Não vá se afogar E agora Não sei resposta Nem sei mais E agora Não sei resposta Nem sei mais Bacana Essa é sem resposta Sem resposta É a música que abre O EP O EP Como tá dizendo agora Na minha época Era o disco Depois virou o CD E agora é o EP Como é que foi o trabalho De produção desse EP Uma vez que ele é Muito bem produzido A gente percebe Que vocês tiveram Uma preocupação Muito grande Com a fotografia Inclusive as fotos aqui São do Adriano Sobral Além de guitarrista Isso mesmo Fotógrafo, é isso? Isso, chupacana Tem que fazer de tudo Fotografa Da cambalhota Maravilha, maravilha Aliás, é uma boa pergunta O que vocês fazem Além da música? Porque Infelizmente no Brasil Não basta a pessoa Ter talento E gostar De fazer música Muitas vezes Ela não tem a oportunidade De viver apenas Da música Então, vamos lá Como é que é Como é que é a rotina De vocês? Isso acaba influenciando Em ensaios Essas coisas? É, hoje Eu, por exemplo Eu ainda atuo Na área de informática E à noite Eu divido O meu tempo Para a música E a gente batalha Para trabalhar Com a parte autoral E a gente quer viver disso E a gente sabe Que não é fácil Tem muitos artistas Que vivem da parte De músicas covers E a gente Música autoral E autoral É mais difícil Que tocar em barzinhos Que pedem mais músicas covers Então, eu vivo mais Dividido em informática E música O Adriano Como a gente falou Ele, né? Fotógrafo Fotógrafo, né? O Samuel também Trabalha na área de informática Agora o Fabrício E o Eider Já Nós somos os dois retardados Agora eles são Da música A gente só faz isso 100% É A gente só faz isso Mas só a ideia absoluta Ou tem outros projetos Caminhando paralelamente? Tem uma coisa Que, assim Tá junto com a banda E ao mesmo tempo Não é Porque, assim Que o Adriano Também Tá junto Que é Videoblar Nós fazemos Clipes E É uma produtora, né? É, assim A ideia É uma ideia legal E ela meio que surgiu Porque, assim Junto com Com as músicas Nos nossos shows A gente tem Também alguns curtas Que nós mesmos Tipo Que fizemos E os curtas Foram feitos Pela 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 Então O primeiro vídeo Que a gente fez A gente fez Com a produtora de São Paulo Que foi a Peixeira Que a gente fez O clipe de Amor Perfeito Tá E a gente viu Que é possível Eu tenho experiência Com audiovisual Também ali De ser fotógrafo E a gente viu Que era possível Produzir o nosso material Então O que a A banda Começou a fazer A gente começou A produzir os nossos vídeos Então a gente Tá fazendo Junto com a Videoblar Que participa eu E o Eider A gente Produz os nossos Curtas-metragens A gente faz toda a produção De audiovisual nossa Entendeu Isso dá mais independência Pra gente Pra gente criar o que a gente quiser Pra gente fazer o material Que a gente Quer fazer Botar as ideias Que a gente tem na cabeça E tá dando bem certo E esses vídeos Que a gente produz Que nós produzimos A gente coloca nos shows Aí tem telão E a gente apresenta Esses vídeos Junto com as músicas Tudo dentro de uma temática Que bacana Que bacana Antes da Cris Fazer uma pergunta bacana Aqui A gente tem o ouvinte Participando Alô Alô Com quem eu falo É Flávia 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 fala da onde Do Central Park Flávia você conhece O pessoal da Ideia Absoluta Conheço Opa Eu conheço a banda Conhece a banda Vamos lá Quer mandar uma pergunta Pra alguém Quer mandar um abraço Pra eles O que você quer fazer Ah eu queria mandar um abraço E queria pedir Que eles Tocassem uma música Pra mim Opa Qual música Estou te ouvindo Estou te ouvindo Maravilha Música Número 4 Do EP Aqui do Ideia Absoluta E a banda é boa Vende o peixe dos meninos Aí Flávia Ah eu gosto Gosto bastante Que bacana Que bacana Valeu Flávia Obrigado Eu só não falo Que você está concorrendo Ao EP Porque com certeza Você já tem o seu Eu tenho sim Obrigada Então tá bom Obrigado Flávia De nada Valeu 11h46 Obrigado Boa noite Vamos ouvir então O pedido da ouvinte Flávia Essa música Ela só não pode Ser trilha sonora Do Luizinho Que essa semana Não tá ouvindo Ninguém com o celular Dele que não funciona Vocês vão arrumar Um jeito de falar Da operadora Do Luizinho Meu Deus É um Não Vocês querem me estressar Isso É isso Fazia quase 40 minutos Que você não lembrava dela É Ficou quietinho Acabou a bateria Pelo menos agora Ninguém me liga Ninguém enche o saco Vamos lá então Ideia Absoluta ao vivo Nesse Você é o artista A música Estou te ouvindo Se você acordar E o sol insistir Em não brilhar Se você se perder Se não conseguir entender E a dor Te alcançar Lembra que o mundo Todo cabe Dentro do teu Sorriso E ainda que essa dor Que te invade Insistir em te fazer Sofrer Mas se a tristeza te pegar Eu estarei sentindo Pode me chamar Eu estou sempre Te ouvindo Muito bom Pedido da Flávia Não é Cris? Essa conhece, né? Essa conhece Essa tem bom gosto Valeu Flávia Obrigado Valeu Valeu Bem legal Bem legal mesmo Como é que está o mercado autoral hoje Na opinião de vocês? Bom, o mercado autoral Como eu até citei Agora há pouco A gente sabe que Nas principais casas noturnas De Sorocaba Ou da região Ou até do Brasil É difícil a gente conseguir um espaço Chegar Não, vamos tocar apenas as nossas músicas E mostrar o nosso trabalho Porque a casa noturna Normalmente Ela quer trazer público É claro E o público Pede que vá ouvir Um cover Do Iron Maiden Ou de qualquer outra banda Que o pessoal goste, né? Então a gente está batalhando Para conseguir esse espaço Para a gente divulgar Essas músicas E aí sim o pessoal vai Não, que legal Agora é a visada absoluta A internet é tudo hoje em dia, né? É Assim, essa é uma Assim, eu acho que É Assim, a coisa ela vem Meio que mudando E ela tipo assim Evolui De uma coisa Tipo um jeito muito rápido E assim A gente tem que tipo Acompanhar isso daí tudo Então a gente está muito ligado A tudo isso E assim, eu acho que O que Assim, é lógico Que não é Não é amanhã Que vai meio que mudar Tudo isso Mas a coisa ela está Bem que se acertando ali De um jeito que Porque assim Antes Assim, tem um lado ruim Que Vamos supor, é mais difícil Hoje em dia É cultural, né? Muita gente Ali Mas assim É um espaço que Democrático, né? E é para todo mundo E é para todo mundo Então aquela coisa antiga Que existia Se ela Ela está tipo assim Tipo acabando A coisa antiga Que está sendo citada aqui É só as que tem dinheiro Para comprar espaço Aparece Hoje não, né? Exatamente Hoje em dia Se você tiver Uma tipo Ideia boa Absoluta Absoluta É muito fácil De você conseguir Fazer alguma coisa Boa E assim É muito E se for boa E você conseguir conquistar As pessoas Você vai ter O seu público E uma coisa E uma coisa E uma outra A gente quer ter A nossa identidade Mostrar as nossas músicas Mostrar o nosso trabalho Que não é só feito De músicas De uma melodia E de uma letra É feito de vídeos É feito de uma história Então o nosso projeto Do nosso show em si Tem muita coisa agregada Que no site Quando vocês acessarem o site Vocês podem até ver Outras coisas Além da música Que bacana Só um parêntese rapidinho Que é muito importante Falar isso daí E assim Às vezes As pessoas se focam muito Ah porque é difícil Porque não sei o que lá Mas existem pessoas Existem situações Que quando elas Enxergam essa coisa difícil E dão E abrem as portas E dão espaço A gente tem que Tipo reconhecer isso daí Tem um estúdio aqui Que é o Estúdio Lado A O nosso EP Foi feito lá Esse que tá aí O nosso segundo EP Tá meio que sendo feito lá Assim é Eu recomendo pra qualquer um É assim Não só pelo Pela qualidade Mas pelo carinho Com que eles Que fazem as coisas lá É realmente muito bom E assim A gente recomenda muito Que bacana Que bacana É importante É claro E não só no mercado da música Mas é na crise Que acontece a oportunidade Então é justamente por Vamos dizer assim O que eu pude perceber Dos meninos aqui Do Ideia Absoluta Justamente por querer Mostrar um processo Diferente Uma coisa diferente Eles estão abordando Muito além da música Com o vídeo e tal O caminho é esse Vamos lá 11h53 Tem mais ouvinte na linha Alô 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 com quem eu falo Fernando Fernando Tá dando risada Certeza que é brother Aqui do pessoal Quem é O Fernando É baterista É isso? É novo Não Eu sou Eu canto e toco Só que antes de tudo Eu sou o primo do Cantor Fábio Monteiro Você falou Tudo bem? Tudo bem Já tá se apresentando assim Olha eu sou Meu nome é Fernando Mas eu sou o primo Do cantor Fábio Monteiro Primo do Fábio Arroba gmail.com É isso mesmo Entendeu? Tanto que ele já tocou Em alguma festa junto Assim E eu liguei mais Só pra dar um apoio Assim Que eu vejo o trabalho dele Eu admiro ele bastante Valeu mesmo Eu quero que ele siga Essa carreira Que dê tudo certo Na vida dele Porque ele merece mesmo A gente Não é por ser no primo É que a gente vê Quando uma pessoa Ela quer atrás Dos sonhos E eu Eu dou muita força Pra você E eu queria seguir Essa carreira também Mas se ele conseguir Por mim Eu ficaria muito grato E já é um grande Se ele ficar rico E te ajudar Já tá bom Já tá bom Pagando as contas Que mal tem Tá certo Fernando Queria mandar um abraço Falar pra ele Que a família inteira Aqui em casa Tá ouvindo também Valeu Valeu Obrigado a todos E é isso aí Bacana Bacana Fernando E é a primeira vez Que você tá ouvindo Na noite? Não Rádio Panema não Rádio Panema É uma coisa direta Assim de noite Antes de dormir Entendeu? Que bacana Obrigado pela audiência Manda um abraço Pra todo mundo aí Pode deixar Valeu Valeu Bonito As palavras do Fabio As palavras do Fernando Foram bem legais Você tava falando Do mercado Querer um cover Querer uma coisa Que já toca na rádio Que já seja comercial Vocês tem alguma versão De um artista famoso Que vocês possam fazer? Existe esse espaço no show? Então vamos fazer Vamos fazer uma música Que a gente vai ouvir aqui Bom, a gente podia tocar um Cazuza? Cazuza Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Quem nunca mentiu pra mulher E cantou essa música? Olha! Que atire a primeira pedra Quem nunca! Hashtag quem nunca! Hashtag vai dormir no sofá! É, e vocês acreditam Isso que é bom Ainda funciona! Vamos lá! Faltando só três minutinhos Pra meia-noite Queria então, Fabio Ou qualquer um dos rapazes aqui Passa pra gente o contato O site Os canais abertos Fica à vontade Bom, primeiro eu queria passar o site O site é www.ideiaabsoluta.com.br Lá vocês podem baixar nossas músicas de graça Só clicar lá tem um botão pra baixar O primeiro IP Tem os nossos vídeos Tem os curtas Então tem o nosso clipe Que é a nossa música de trabalho Que se chama Amor Perfeito Então, além do site Tem o facebook.com.br Ideia Absoluta Twitter.com.br Ideia Absoluta E o nosso telefone 7814-1375 Tem o 9 agora Isso Não, não Não tem Eu vou até passar aqui Então, vamos lá É o 7814-1375 7814-1375 E também um telefone fixo aqui Posso falar? 3018-8933 Repetindo 3018-8933 Rapaziada Muito bacana a participação de vocês A gente gostou muito A gente deseja o melhor Vamos marcar aí Quando saiu o outro EP Que vocês falaram Que tá já no forno Já começou a assar, né? Esse trabalho Com certeza feito com muito carinho A gente marca um retorno de vocês Pra tocar as músicas novas O Na Noite Ipanema E principalmente esse quadro, né? Você é o artista justamente pra isso Pra dar oportunidade Se o cara for de Sorocaba Da região Melhor ainda Ontem a gente tava aqui com o Osvaldo Um humorista fantástico Então a ideia é essa, cara O cara faz arte O cara tem espaço aqui dentro E com vocês não poderia ser diferente Parabéns Obrigado E vamos ouvir uma saideira? Vamos ouvir uma saideira? Obrigado Só queria agradecer Mais do que nunca Assim como o Fernando ligou Que é meu primo A minha família me apoia muito Assim como a família de todos aqui Então a gente sabe Que o trabalho da banda Não é só a banda É todos os familiares Amigos Se estende, né? Se estende Tem vida Tem vida Além da banda Assim como o nosso pessoal Lá do estúdio Lá do A Que nos apoia O pessoal da Trupe de Teatro Sempre tá com a gente Fazendo escutas Então tem uma galera Que sempre tá apoiando E junto É uma família É isso aí Bacana, bacana Antes da saideira então Após as palavras de agradecimento Do Fábio Em nome de toda ideia absoluta A gente tem mais um ouvinte na linha Alô Olá Olá É alô, não é olá? Ah, é alô, então Com o que eu falo? É que eu ia falar É a Clê Oi, Clê Clê Paiva Eu ia falar alô Mas aí alô Era só pra você Eu sei que tem bastante gente Oi, Clê, tudo bem? Não, artista é assim mesmo Olá Oi, gente É, quase que ela vai brigar Sorocaba É, Vanessa Camargo Obrigado, Campina Lopes é rei, né? Já, já, já Chega Sorocaba e região E aí, Clê, o que que manda? E aí, meu querido, tudo bem? Maravilha Então tá bom Tô ligando pra mandar um beijo Pros meninos Que o Eider tá falando Ah, não é não Que o Cris falou Ah, o Clê tá falando Que o Eider é um querido É um querido sim E descobri que ele está Trabalhando nas minhas músicas Que eu passei pro Lado A Pro Roma, né? Do estúdio Lado A Que a gente vai começar A trabalhar no meu EP E descobri que o Eider Também tá ajudando Tadinho, né? Tá tendo essa missão De mexer nas minhas levas Mas queria agradecer E desejar boa sorte Pros meninos Que desde sempre Eu tô torcendo E a gente sabe Que vai dar certo E é o que eu sempre digo, né? A gente não sabe Se é um dia Uma semana ou um mês A gente só tem certeza Que vai dar certo E isso é o que mais importa É verdade, Clê Então, um beijo Exatamente, Clê E assim, é Além ali da banda Eu tô com algumas músicas Dela também A gente tá vendo O que que Aliás, a Clê Ela não quer vir aqui, né? A gente fala Vem, viu Clê? Vem aqui Pô, vem pra cá Vamos marcar A gente marca daqui Segundo semestre Lá no que vem Ela falou que ela tem Uma segunda-feira livre Em 2017 Se a gente quiser Se quiser E é 10 minutos Depois tem que pagar a caixa Obrigadão, Clê Obrigado, viu Clê? Obrigado, obrigado mesmo, Clê Um beijo Essa foi a Clê Paiva Irmã da minha querida Companheira Cris Paiva Vamos ouvir então A saideira, rapaziada? Vamos lá, vamos lá Então vamos lá Ideia absoluta pra vocês Volta E me dê seu coração Volta Diga que não disse Diga Palma Seca A ferida deixada E me estende a sua mão É de novo Aquela história rasgada Permita não ser De novo tu vão De fim de capítulo Do nada Pô, muito bom Muito bom Que pena que eles pararam Eu tava aqui viajando Bem legal Parabéns, viu Parabéns, rapaziada Obrigado mesmo Valeu Foi um orgulho receber vocês Tá bom? Muito obrigado Boa noite a todos Valeu Valeu Esses foram os caras Esses foram os caras da banda Ideia absoluta aqui com a gente Além do Fábio Monteiro Eider Fabrício Adriano Sobral Samuel Silva Fabrício do Carmo O Samuel foi o que te sacaneou né Cris Foi Ah, então não vou mandar abraço pra ele Valeu galera Pode porque ele me deu um ovo de Páscoa Muitos anos atrás Passou uma vergonha no meio do grupo de jovens Que me levou um ovo de Páscoa Ah, é, você queria pegar a Cris nessa pequinha né Doze anos Eu ainda era bonitinha que nem na foto de criança E alguma coisa aconteceu no meio do caminho Alguma coisa deu muito errado no meio do caminho Valeu Meia noite e quatro Trovou lá Na noite